Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, Sítio Engenho Verde, aqui no Paraná. Agora vamos aqui, fazer o quê? Olha aqui, podar o kiwi, gente, né? Vamos ter que voltar o kiwi, ele cresceu um pouquinho, mas vamos ter que podar o coitadinho. Vou mostrar aqui para vocês. E mais uma coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilha, comenta. E, gente, não esquece de ativar o sininho, que é aí para você saber quando tem notícias por aqui, tá bom? Vou mostrar aqui, então, ó, virando aqui, esse é o kiwi. Então, a gente tem essa plantação aqui, ó, de kiwi, onde estão essas varas. E aqui a gente vai voltar ele, ó, ele cresceu todo esse tanto aqui, mas ele não está vigoroso. Então, o que acontece? O agrônomo falou que a gente tem que voltar, deixar quatro gemas aqui, ó. Então, a gente vai contar uma, duas, três, quatro e corta. Ele falou que era para deixar uns 40 centímetros, mas vamos ver se dá para ficar uns 40 centímetros. Eu acredito que é por aí, tá? Oi, gente, bom dia. Só atualizando aqui para vocês, né, as nossas abelhinhas aqui, né, que estavam sofrendo o ataque de limão. Então, hoje está chovendo, deixa eu ver um pouquinho agora, parou. Ó, tirei a tampa aqui, mas elas estão super bem, né? Ó, já fizeram uma, fecharam já um pouco ali a entrada delas. Ontem elas estavam, estava um sol bem bom aqui, elas estavam carregando ali, ó, bastante pólen aqui para dentro. Então, foram salvas das abelhinhas, das abelhas de limão, né? Então, a nossa mirinha aqui foi salva da abelha de limão. Ela está bem. A hora que fizer um sol, que elas estiverem em atividade aqui, eu mostro para vocês. Ó, e falando em flor, em abelha, flor também. Olha que lindo isso aqui. Olha essa frase. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Lindo, né, gente? Isso aqui eu ganhei de um casal. Que estava hospedado aqui no sítio, pelo Airbnb. Né, um casal mineirinho. Foram embora hoje cedo e me presentearam com essa linda flor. Obrigado, Glauco e Liliane. E sigam em frente. Eles trabalham em home office, gente. Eles trabalham viajando pelo Brasil. E eles amaram ficar aqui no sítio. Obrigadão. A gente amou também receber vocês. Bom dia, bom dia, gente. Aqui é a Rosane do sítio Engenho Verde, no Paraná. Falando aqui. Bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito por aqui, já aproveita, se inscreve. E deixa aquele joinha. Olha o barulho das abelhas. Seis horas da manhã e as bichinhas já... Essas aqui são as com ferrão, né? Elas começam bem cedo. Primavera. Primavera. Espera a estação que as abelhas mais amam. É isso aí. Vamos lá olhar o nosso plantio. Colocar já cedo para molhar, porque está fazendo essa semana. Vai ser bem quente por aqui. E aqui a porteira. Eu já liguei lá a bomba, né? Está vindo água ali, molhando os morangos, o tomate. Vou virar o registro. Para... Ó, veio uma no meu ouvido. Para você não me pique, moleque. Abelhas, gente, se você não mexer com elas, elas são de boa. Claro que tem aqueles que têm alergia. Tem que tomar cuidado, né? Aqui o nosso pé de... Ó, pêssego. Que bonitinho. Já temos aqui, ó. E vocês? Já jogam a comidinha aí para vocês, tá? Estão se mexendo já ali os lambarizos. Aqui tem o morango do ano passado, né? Ó. A água está vindo aqui. Eu vou virar o registro ali. Vamos lá. Ó, pêssego de pimentão. Estão nos pimentõezinhos ali. Vamos olhar agora aqui, gente. Essa estufa aqui, que tem os pés de tomate ali e os morangos. Vamos abrir aqui e virar o registro d'água. Agora eu fecho aquele registro lá, né? A gente vem ali. Aí fecho esse aqui, para dar mais força na água ali, né? Aí deixo 10 minutos molhando. Agora para de molhar aqui. E vai molhar lá onde a gente abriu o registro. Essa semana vai ser uma semana que vai fazer 30, 32, 33 graus aqui na nossa região aqui, metropolitana de Curitiba. Olha. Ah, é bonitinho. É muita abelha. Ó, elas deixam cair aqui. Ó, florzinha da árvore. Cheia. Olha quanta. Pólen. Pólen caindo também, né? Vou pegar um pouquinho aqui de... Uma raçãozinha aqui para os peixes. Vamos ver. Vamos ver. A gente tem só o lambari aqui nesse açude. Que delícia. Vamos lá, gente. Vamos tentar colocar os nossos vídeos em dia, né? Porque é muita coisa que a gente está fazendo por aqui e não está dando tempo de... Né? Se não precisasse editar, até jogava diariamente os vídeos aí no canal. Mas, como a gente precisa editar, aí já viu. É mais demoradinho e aí você tem que aguardar mais tempo. Né? Ficar umas 5 horas lá no computador. Por isso, muito importante vocês apoiarem a gente. Se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Ativa o sininho para as notificações. Para animar a gente aí, gente. Vamos lá, ajuda a gente aí, tá bom? Beijo no coração, gente. Aqui já tem que... Isso aqui as abelhinhas também vêm, né? Nos trevinho aí, nos... Mães. Tem que dar uma enroçada já. Ela está cheia aqui, ó. Mas a moreira também já é em flor. Começando a florescer, né? Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.